E Babu, chega bem na área e corta, dá pra encaixar o contra-ataque, quero ver, quero ver, Gol! E vai virando goleada, são três gols de vantagem. A marcação bobeou e o time armou um contra-ataque muito rápido e a finalização foi a queima-roupa, estava bem perto do gol. Gol! 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 Gol!